Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo resolvido, tudo definido no Campeonato Paulista de 2023. O Santos fracassa e tá eliminado. O São Paulo consegue a virada pra cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O Verdão fica no empate e a gente tem rebaixados, classificados, tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá, vamos começar pelo Santos que tinha a possibilidade de classificar pras quartas de final e não só ficou pelo caminho como foi amassado, atropelado, humilhado pelo Ituano, gente. Um dos piores times do campeonato. O Ituano humilhou o Santos lá no Novelli Júnior em Itu, forte calor pras duas equipes, né? Por 3x0. Uma derrota acachapante, é impressionante. O Santos só precisava fazer a sua parte porque o Botafogo de Ribeirão Preto acabou perdendo pro São Paulo e com isso bastava o Santos fazer o seu resultado. Bastava inclusive um empate porque o Santos e o Botafogo terminaram com o mesmo número de pontos. Se o Santos empatasse com o Ituano já estaria na próxima fase. Mas não, perdeu e perdeu com gosto, digamos assim. Um time que não ataca, não defende porque a defesa é lamentável. O zagueiro Michael, inclusive, teve um episódio triste no momento em que ele sente uma lesão e o Odair Rahman já tinha feito as cinco substituições. A torcida no estádio começou a aplaudir. Isso a gente não pode aplaudir jamais. Isso a gente tem que condenar sempre. Mas é pra vocês entenderem o tamanho da crise. O tamanho do problema, do buraco que se enfiou o Santos que pela terceira vez consecutiva não se classifica pra próxima fase do Paulista. Para na primeira fase. Não consegue avançar sequer pras quartas de final. Incrível o que acontece com o Santos. É óbvio que o trabalho do Odair Rahman vai ser muito pressionado a partir de agora. e também do diretor executivo, Paulo Roberto Falcão. Uma pressão enorme. Vem aí o brasileiro e o Santos preocupa exatamente por isso. Porque se no Paulista sofreu dessa forma, a ponto de há poucas rodadas a gente ficar preocupado em termos de rebaixamento, imaginem no brasileiro. Então, o Santos que abra o olho porque, meu Deus, esse jogo contra o Ituano foi um grande sinal de alerta. 3x0 pro Ituano. O Ituano, inclusive, classificou no grupo do Corinthians. Vai ser o adversário do Timão no próximo fim de semana. Esses jogos de quartas de final e semifinais, eles são em jogos únicos. E aí, por conta da campanha, o mandante acaba tendo a melhor campanha, tendo essa vantagem. E depois as finais são decididas em dois jogos. Corinthians e Ituano na Neoquímica Arena no próximo fim de semana, em datas e horários ainda a serem definidos pela Federação Paulista. Vamos lá, o São Paulo saiu perdendo pro Botafogo de Ribeirão Preto. O Rogério Senna escalou um time diferente porque o zagueiro Beraldo sentiu um desconforto, foi preservado, ele colocou o Pablo Maia como zagueiro, colocou o Luan de primeiro volante e o Luan fez um jogaço mais uma vez. Não pode sair do time, o Luan é titularíssimo desse time. Eu não sei se vai sobrar pro Pablo Maia, pro Nestor, pro Mendes, pra quem quer que seja. O Luan tem que jogar, gente. O Luan é titular. O Luan é um dos melhores da função. O Luan precisa ser titular nesse time do São Paulo. Não me interessa se ele não renovou, não me interessa se ele precisa renovar. O São Paulo tem que fazer o que for pra ficar com esse jogador. Ele teve um problema de não conseguir dar sequência por lesão, por outros problemas, sei lá o quê, mas quando o Luan está bem, ele é um dos melhores da função no país. Ele precisa jogar. Porque ele não só dá sustentação na abertura de meio campo, vindo buscar a bola entre os zagueiros, como ele faz um gol maravilhoso. O gol que ele faz lá em Ribeirão Preto é maravilhoso. Ele pega a bola, mata no peito, agasalha aqui. E uma bola difícil, porque ali normalmente a atacante isola. Normalmente a bola vem e o cara dá com muita força. Ele dá na medida, no canto, pra matar o goleiro. Fazendo a virada do São Paulo. Impressionante o que joga o Luan. O Luan é jogadoraço. O time melhora no segundo tempo, com algumas alterações. O Wellington, especialmente, entrou muito bem no jogo pelo lado esquerdo. Substituindo o Caio Paulista ali, fazendo a lateral. E aí o time criou muitas oportunidades a partir do lado esquerdo. O time também consegue. Eu acho que foi a virada no pênalti. O empate foi o do Luan. A virada foi no pênalti, sofrido pelo Wellington, justamente pelo lado esquerdo. Num pênalti que a Edna não vê, mas eu confesso pra vocês que imediatamente, de primeira, quando eu vi o lance, eu achei que ele tinha pegado na bola. E aí o VAR, corretamente, o José Cláudio Rocha chama a Edna pra avaliar que o cara dá uma tesoura. E ele só atinge a bola depois. E aí a Edna corretamente vai no vídeo, marca o pênalti e o Galopo acaba decretando a vitória do São Paulo. E depois ainda o David marca o terceiro. 3x1 pro São Paulo. O São Paulo que precisava ter vencido. Por quê? Porque o Água Santa derrotou o São Bernardo. Em São Bernardo. E com isso, o Água Santa chegou na mesma pontuação do São Paulo. 23x23. Pelos critérios, o São Paulo ainda leva vantagem. Vai ser o mandante. Só que tem show do Coldplay final de semana. Então a gente não sabe onde o São Paulo vai poder mandar o seu jogo contra o Água Santa. Mas o jogo não vai ser em diadema, como poderia ser caso o São Paulo tivesse empatado o jogo, por exemplo, contra o Botafogo. Ainda mais perdido. Como venceu, e o Água Santa também venceu, pelos critérios o São Paulo segue como mandante nesse jogo de quartas de final. Vai ter a sua torcida num estádio, como eu disse, horário, dia, tudo ainda a ser definido. Agora é surpreendente mesmo o Água Santa ter vencido o São Bernardo, uma das melhores equipes do campeonato, em São Bernardo do Campo. E com isso o Água Santa acabou entrando no grupo do São Paulo na segunda colocação. Vamos para o Palmeiras, que escalou titulares. O Abel Ferreira botou força máxima para garantir essa primeira colocação. Ainda garantiu porque o São Bernardo perdeu o jogo para o Água Santa. Vejam só. Porque se o São Bernardo tivesse vencido, ele teria passado o Palmeiras na classificação geral. O Palmeiras tem 28 pontos e o São Bernardo 26. Se o São Bernardo vence, vai a 29. E teria a decisão, o mando da decisão das quartas de final seria em São Bernardo. Como o São Bernardo perdeu e o Palmeiras empatou, o jogo vai ser no Allianz Parque. O Palmeiras ficou no 0x0 com o Guarani. O Guarani que não classificou, terminou em lanterna do grupo B. Falei de todos os grupos? Não, faltou o grupo A. Porque o Bragantino meteu 3x0 no São Bento, em Sorocaba. E com isso garantiu a liderança do grupo A. Já era líder, o Botafogo não chegou nem perto, o Botafogo de Iberão Preto. E o Bragantino vai jogar em Bragança Paulista contra o Botafogo de Iberão Preto. Bragantino e Botafogo em Bragança. São Paulo e Água Santa em estádio a definir. Corinthians e Ituano na Neoquímica Arena. Palmeiras e São Bernardo no Allianz Parque. A luzinha escapou, hein? A portuguesa derrotou o Mirassol de virada em Mirassol. Que resultado da portuguesa. E conseguiu escapar no saldo de gols. Porque justamente o São Bento tomou 3x0. Se o São Bento tomar 2, ia para outro critério aí. Mas foi menos 9x8 no saldo de gols. Eles acabaram igualados em pontos, né? 10 pontos cada um. E com isso o São Bento está rebaixado para a Série A2. Juntamente da Ferroviária. A Ferroviária que acabou ficando no empate com a Inter de Limeira. Era um jogo que valia rebaixamento aí, né? E a Ferroviária tinha chance até de classificação. No grupo C, no grupo do Corinthians. Mas acabou ficando no empate. A Inter de Limeira escapou. A Ferrinha acabou caindo. Juntamente do São Bento. E a luz escapou. Essas foram as definições do Campeonato Paulista. O Corinthians e o Santo André jogaram em jogo isolado no sábado. O restante acabou sendo definido nesse domingo. E definições importantes como o Santos eliminado. A Lusa escapando. A Ferrinha e o São Bento rebaixados. E o São Paulo aí garantindo a primeira colocação do grupo também. Com todo esse chaveamento. O que vocês acharam? Felizes os secadores aí com a eliminação do Santos? Tristes os Santistas? Qual a expectativa daqui pra frente? Quem vai ser o campeão? Tudo isso você pode comentar à vontade aqui. E não deixe de se inscrever no canal. Deixar o teu like. Eu volto na próxima. Tchau! Tchau!